Mais uma, tá? Tá, tá, tá... E DJ R! Nossa, aquela pedrada lá! É DJ R porra! Tocar e toda a sua vela! Tá ligado? Ó! La... La lá la la ya! Ela joga pipega pra la e pra cá! La lá la ya! Ela joga pipega pra la e pra... Pra la e pra... Pra la e pra... Pra la e pra... Pra la e pra cá! Ela vem com pipega malvada! Vem com pipega malvada! Vem com pipega malvada! Vem com pipega malvada! Fica de 4! Ela fica de 4 Ela vem com a pepeca malvada Fica de 4 Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tava com a vara, ela fica de quatro Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tava com a vara, eu tava com a vara Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão Ela joga pipega pra lá e pra cá Ela vem com a pipega, mão vaza Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tava com a vara, ela fica de quatro Ela fica de quatro Eu tava com a vara, eu tava com a vara Ela vem com a pipega, mão vaza Ela vem com a pipega, mão vaza Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tava com a vara, ela fica de quatro Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tava vaga, eu tava vaga Eita, a metralha dos baile, só mandelão Mais uma, tá? É o DJ, porra